A Barroza dos Indalves Ferreira cumpriu hoje 106 anos de vida e ainda tem autonomia para as tarefas da casa. A mulher mais velha do Alto Tâmega e certamente uma das mais velhas de Portugal, que passou pelas duas primeiras grandes guerras mundiais pela implementação e queda do Estado Novo, é um autêntico livro de história e gosta de receber os amigos. Cumprimentarmos e estarmos um bocadinho com a senhora da Zinda é um bocadinho da história do nosso Barroso e do nosso interior, que com muitas dificuldades noutros tempos... Esta senhora já passou duas guerras mundiais, já passou muita fome, já passou todas as dificuldades do mundo e consegue encontrar em momentos tão bonitos como é a família, como são os amigos, como são as festas pequeninas e simples das nossas localidades, encontrar aí a alegria para continuar a viver. E 106 anos, nasceu em 1916, dia 20 de Março, com 106 anos de estar desta maneira é realmente, como ela diz, um milagre. Nós iremos celebrar muito solenemente os 106 anos em Meixia, de como fizemos com os 100, como fazemos cada ano. Este tempo de pandemia obrigou-nos a retrairmos um bocadinho. Este ano faremos um bocadinho mais aberto à comunidade, mas sempre com muito cuidado. Eu irei dizê-lo também na missa, esta senhora, no pleno dos seus capacidades e poderes, decidiu não ser vacinada. E nós temos de estar junto dela e perto dela, com a responsabilidade máxima de quem aceita e decide não ser vacinada. Com todas as contrariedades e dificuldades que isso teve, que durante dois anos era muito difícil visitá-la e nós temos de ter todos os cuidados e mais alguns para podermos estar aqui. Agora, o que eu era até dia italiano que eu fazia, e aí a gente lhe pediu-lhe à missa sem o lento, e a gente lhe levou-lhe à noite para o lado de manhã, lhe pediu-lhe à missa sem o lento. Mas a mulher era muito, muito, era a miséria. Não achava, hein, mas... Agora vira-se melhor, hein? Já, já. Vira-se melhor agora? Estava a perguntar se agora se vira o melhor, não vira? O que agora me sobra, que eles tinham faltado ali. Agora, a noite, a noite agora é de carca de tudo. Não é só de comida, não é de terreno. Tanto é de terreno, é de terreno aqui, ainda agora... Agora é muita fartura? É demais, ainda agora. A gente não diz nada, mas é domingos, são as calças. A gente não diz nada. Natural de Meixide, Montalegre, a dosinda vive atualmente em Medeiros com a neta, que fez questão de contar que a avó, apesar da idade, ainda tem independência e é autónoma nas tarefas da casa. Dá muito trabalho esta avó? Não. É uma avó de pouco trabalho. É uma alegria para si, que ela é tão lúcia ainda. Para já ainda faz tempo. Como é o dia-a-dia dela? Olha, põe-se a pé, está ali no escaninho, no cantinho dela, come conosco, à mesa. Direitinho? Sempre direitinho. Sempre direitinho. Deita-se, ainda faz a trança, tudo. Bem, eu quando a conheci e passei algum tempo com ela, quis sempre passar mais tempo. É uma senhora que me ensina muito. Não é nas orações, é nas cantigas que nós já ouvimos, mas é também na história de vida. Quando me conta quando se casou em 1937, quando me conta dos filhos, quando me conta esta ou aquela vicissitude da vida, do contrabando na altura para sustentar a casa e tudo isso. Esta senhora, quando começa a falar, conta coisas que eu só leio na história. E isso para mim, e ainda por cima sendo também desta região do Barroso, para mim é uma inspiração muito grande. E gosto muito de passar alguns bocados com ela e de aprender aquilo que são experiências, que são vivências, que são alegrias e tristezas. Com a alegria que lhe é característica e uma memória de meterem vejo aos mais novos, a do Zinda recorda as canções e orações de outros tempos. E depois de uma eucaristia na igreja da sua terra natal, reúne toda a família e amigos num almoço convívio na cidade de Chaves. Aplausos Aplausos Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado para vós, para a vossa família, para quem... Por aqui trouxe aqui nesse parque, é porque eu tenho muito que agradecer, muito que agradecer. Porque eu recebi o composto, o PlayFox, já previsto aqui também.